E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, vou mostrar para vocês a antiga estação ferroviária da Mogiana, já que aqui na cidade nós temos duas estações, tínhamos, né? A da Mogiana, que é essa, e a da Estrada de Ferro São Paulo-Minas, que é onde é o Corpo de Bombeiros. Vou mostrar para vocês um pouco de imagens externas aqui, funciona um museu aqui, mas no dia de hoje está fechado esse museu. Então nós vamos nos contentar com imagens externas somente. Está aí a estação, é numa avenida, uma grande avenida aqui de São Sebastião do Paraíso, bem movimentada. Essa estação, ela foi construída em 1914, inaugurada em 1914. Antigamente ela tinha outro nome, Antônio Leôncio, em homenagem a um fazendeiro da região, Antônio Leôncio. Em 1923 que ela teve esse formato final dela, ela era menor, e ela foi reformada em 1923 e chegou desse tamanho que ela ficou hoje. Ela funcionou até 1977, até 1977 tinham trilhos, passageiros, e hoje em dia ela não funciona mais. Nesse sentido aqui, é considerada a Casa da Cultura, bem em frente à Casa da Cultura, que é o museu também aqui. Nesse sentido aqui da avenida, daqui um quilômetro para frente, temos a outra estação da cidade, que é a São Sebastião do Paraíso e da São Paulo-Minas. Fica mais ou menos um quilômetro, é o corpo de bombeiros no local. Então nesse sentido, ligava-se a outra estação de São Sebastião do Paraíso, e no outro sentido saía para José Honório. Uma outra estação tinha aqui, mas que não existe mais. Vou mostrar para vocês o outro lado. É uma grande praça aqui desse lado. Tem um teatrinho de arena ali, uma arquibancada. Bem conservada aqui a estação, viu? Tem a plataforma, pintada, conservada. Excelente aqui o trabalho de cuidado com a estação. Vou lá do outro lado, mostrar uma panorâmica geral dela. Aqui algumas placas de avisos de trem, para baixo. Tem um cachorro bem grande que passou. Avisos de trens para cima. A quilometragem da estação. E a altitude de 940 metros. Pintada, conservada a estação, muito bonita. Olha só, sobrou a caixa d'água aqui ainda. A caixa d'água ainda está de pé. Reservatório aqui da estação. E aqui é o lado de trás dela. Ali funciona o museu, mas ele está fechado hoje. É um local de lazer aqui, para a cidade de São Sebastião do Paraíso. Belíssimo lugar aqui. Memória da Mogiana. Grande estação. Grande estação aqui em São Sebastião do Paraíso. Gostaram do vídeo? Deixe um like. Se inscreva. Deixe seu comentário aí, da estação Mogiana. Aqui de São Sebastião do Paraíso. Isso aí pessoal. Até o próximo. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.